E aí meus garotos, estamos aqui com o Rodolfo Pranaits, Rodolfo Pranaits, satisfação em vê-lo, e galerinha, você que conhece esse cara aqui pela Limited Edition, ele é o proprietário meus garotinhos, que já compraram muita coisa lá que eu tô ligado. E você que compra lá e não sabe quem é o cara responsável por tudo, a pessoa que traz pra você os colecionáveis, ela também é aqui. É, e a Le Burger também, a Le Burger que está sediando esse evento, o Encontro de Colecionadores hoje, você também provavelmente já veio comer, porque a burgeria, o restaurante, eu acho, o geek mais legal da cidade. E aí, de certeza, muito louco mesmo, toda decoração, você vai encontrar coisas aqui que você queria ter em casa, é isso. Então, primeira perguntinha, básica, que a galera vai querer saber aí, qual a sua história, como você iniciou os dois, como foi a ideia dos dois projetos gigantes, que a gente gosta tanto, o que você acha dos planos futuros, os desafios que teve. Porque, na realidade, eu já era colecionador desde, acho que 2005, né, e em 2006 eu comecei a vender, sabe, às vezes você compra um action figure em jogo, eu comecei a vender, coloquei em site de leilão, mercado livre mesmo, Aí eu falei, nossa, mas vendeu rápido, aí surgiu o interesse, eu falei, nossa, por que que vende tão rápido? Aí eu fui atrás, fui pesquisar, tudo mais, comecei a investir em algumas coisas, comecei tudo de uma forma bem pequena mesmo, comecei com uma lojinha no quarto de casa, e essa lojinha do quarto de casa virou uma sala comercial de 16 metros quadrados e barulhos, que virou uma sala comercial de 32, que depois virou uma sala de 40, virou uma sala de 80 e depois virou a loja do interesse. Ah, então a loja era na sua própria casa? Não, tudo começou no quarto de casa e eu acho que vários cases aí de sucesso começam pequenos e vão crescendo. A internet facilita isso. A internet facilita isso, eu acho que eu tive aí a felicidade de pegar um momento bom e, é lógico, além da felicidade, competência, trabalho, pesquisa, tudo mais. A Ellen Burger, ela nasceu, ela abriu a porta dia 30 de dezembro de 2016, né? É uma parceria minha com Arthur Sauer, chefe de cozinha, já trabalhou aí em Bélgica, França, Itália, Estados Unidos, campeão da nova temporada do Hell's Kitchen do Brasil, apresenta aí o programa Mulheres, ele teve já alguns programas na Gazeta, já diversas aparições, então ele é um chefe aí bem... Um chefe renomado. Um chefe renomado. Pica. Chefe pica. Depois veio aí o irmão dele como sócio, hoje o irmão dele é sócio e gerente da casa, organiza tudo, deixa tudo direitinho, alinha toda a equipe, tudo mais. O projeto em si, ele não começou em 2016, ele começou em 2014, quando a gente queria fazer, na realidade, um restaurante temático de Disney, a gente chegou a fazer várias reuniões com a Disney, mas enfim, acabou andando pra frente, e ficou aquela saudade, aquela ideia guardadinha, tudo mais. E aqui onde a gente tá, era antes uma casa de jogos, era chamada Geek House, o rapaz da Geek House é uma excelente pessoa, ele tava de mudança pro Canadá, e ele falou, eu não queria encerrar esse projeto, e ele procurou a minha pessoa, a gente bateu um papo, chegou no consenso, e fez a Geek House virar L.E. Burger, Burger, L.E. Burger por causa de Limited Edition Burger, ou Le Burger em francês. Então, a Elite fechou o negócio com ele e tamo aí nesse projeto. Isso aí. Você tem planos futuros nessa área Geek também, ou em outros, o que você tá achando do mercado também, tá te favorecendo, como que tá? Sim, sim, sim. O mercado é um mercado que, no meu ver, tá em ascensão. Milha época. É, tanto como burgueria, como loja, mas o mercado geek, mercado nerd, até com a chegada da Comic Con no Brasil, com todo o trabalho e competência do pessoal aí do Omelete, eu acho que veio ajudar bastante isso, os filmes de quadrinhos cada vez, um blockbuster maior que o outro, esse ano a gente teve aí Guerra Infinita, mas teve outros filmes que deram uma puta bilheteria, Deadpool, por exemplo. Então, a gente vê que o mercado só cresce. E tudo isso começou a partir de 2014, né? Foi a primeira Comic Con que deu esse auge. O Brasil agora tá tendo mais interesse nessa área do que antes, né? Hoje em dia não é mais uma coisa esquisita. Aquela coisa diferente, assim, aquele tabu. É, antes, vamos pegar aí, antes, eu vou falar até antes de 2000 e... vamos falar de 2008 com o filme do Homem de Ferro, né? Que acho que começou a dar um marco grande. Tudo começou um pouquinho antes com o filme da Minha Aranha, mas o filme do Homem de Ferro deu uma expansão grande na minha procura das pessoas nesse mercado geek. Vocês têm ideia que hoje em dia a Anitta vê Vingadores, cara? Você tem ideia disso? E fala, não, não. 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 Não mostrou, mas não assistiu. Ali tá ver, ali tá ver os vingadores. Gastou dinheiro pra assistir. Ali tá ver os vingadores uma coisa, ali tá... Entender e mostrar os vingadores já é outra coisa. Tá fogo. Tá fogo. Tá fogo. Tá fogo, né? Mas, isso aí, galerinha. Agora, esse rapaz aqui vai convidar vocês a virem na Lamburger e na LinkedIn Edition para o endereço, tudo mais, as receitas sociais que eles seguirem. Time to Merchant. É isso aí, se você quer comer chão. Um bom hambúrguer, um ambiente bacana, divertido, descontraído. É LeBurger ou LeBurger. AlamedaFranca1055, leburger.com.br Instagram, LeBurger & Burgueria. Facebook, LeBurger & Burgueria. E é isso aí. Vem pra cá com o meu hambúrguer. Depois que o meu hambúrguer, dá um punhinho na Limited Edition. Vou da Consolação 2753, limitededition.com.br Vai dar tudo aí na descrição, pessoal. Todo o caminho, como é que faz pra mim aqui, tá, pessoal? E outra pergunta, vai ter mais eventos com nós? Vai. Essa é a primeira edição, de várias edições. A gente teve já alguns eventos no... Em janeiro a gente já começou a nossa agenda de eventos com o ator do Jirai aqui. Inclusive nessa sala, ele fez uma sala de autógrafo. Então as pessoas pagavam, acho que, 60 reais, ganhavam um hambúrguer, uma batata, uma bebida. Porra. Tinha o direito de tirar uma foto com o Jirai e um autógrafo de um item com ele. Então foi um combo bem bacana. A fila já estava na esquina aí da Augusta chegando. É o MacLunch feliz, só que melhor. É o MacGirai feliz. Então, além do evento com o Jirai, a gente já faz diversos e diversos eventos. A gente teve um pedido de casamento do Star Wars. A gente tem dois casamentos marcados esse ano, dois casamentos de nerds. Então, é bem bacana. Evento com um artista, lançamento de revistas, enfim. Tem bastante coisa, a agenda é bem cheia. Ser nerd deixou de ser esquisito e virou cult, hein? Então você aí, que é nerd, pode falar com o culto. Hoje em dia está na hora. Eu sou nerd. Muito obrigado. Prazer. Prazer, prazer conhecê-lo. Se inscrevam no canal deles, deem um joinha gigante aí. Isso aí, valeu, vamos pro próximo. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho